Na imagem, a vítima guarda as compras no banco traseiro do carro. Observe que o suspeito passa um pouco do veículo e depois volta com a arma na mão e anuncia o assalto. Desesperada, a idosa de 60 anos tenta se afastar e não entregar a bolsa. Mas o homem, que aparece usando o uniforme, insiste e leva a chave do carro. Em seguida, entra no veículo, ainda sobe a calçada e vai embora. Assim que eu deixei as compras no carro, a parte de trás, na hora que eu já tinha fechado a porta, ele já estava passando pelo meu carro, pela porta da frente, e ele virou muito rápido, sabe? E já virou com a arma, tirando a arma da cintura. Eu só pedi que não, que ele não fizesse aquilo, pelo amor de Deus, não faz isso. E ele veio pra cima de mim, tentando me tomar alguma coisa na minha mão, até que ele falou, me dá a chave do carro. Eu quero a chave do carro, solta a chave do carro. Foi aí que eu soltei. O crime aconteceu no bairro Jardim Europa, em Goiânia, em plena luz do dia. A vítima jamais imaginava que seria abordada daquela forma, num trajeto e local que ela costuma frequentar. Agora restam o medo e as prestações do carro, que ainda estava sendo pago. E a gente se sente muito e contente. É uma coisa muito, assim, você não consegue controlar as suas reações, e ao mesmo tempo você não quer que um bem seu seja levado. Isso é muito frustrante, né, pro ser humano. Eu acho que esse carro já estava encomendado, porque tem outras filmagens que deixam bem evidente que ele já estava de olho em mim. A vítima registrou um boletim de ocorrência. Ela conta que teve ajuda dos funcionários do comércio da região, que cederam as imagens. As cenas vividas pela idosa não saem da cabeça. E ela diz que nem quer rever as imagens do assalto. Só quer que o carro e o criminoso sejam encontrados. Estou assustada até agora, se você quer saber. Não consigo nem lembrar dessa cena contorosa.